E ae galerinha, beleza? Jotin aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui pra vocês dar a minha opinião sobre o assunto que tá rolando aí no YouTube do Aruan, que é um canal aí de Minecraft, e ter cortado o seu botão aí do YouTube de 100 mil inscritos, tá? Bom, algumas pessoas estão gostando, estão falando que a placa é dele e tal, e ele faz o que ele quiser, mas estão com essa opinião bem errada, porque primeiramente a placa não é só dele, é de todos os inscritos, deixa eu só baixar aqui o som do jogo, tá? É de todos os inscritos do canal dele, porque sem aqueles inscritos, ele não teria aquela placa, tá? Então, a opinião dessas pessoas que foram falando que a placa é dele e tal, os caras, pensa, tá? Pensa porque você, tem pessoas aí que divulgam o canal dos youtubers, você que dá like, isso ajuda a divulgar, e isso ajuda o canal dele a crescer, então, foi por causa de você que ele ganhou aquela placa, e simplesmente ele vai e corta, tá? Como eu e milhares de pessoas aí no YouTube, tem um sonho de ganhar aquela placa de 100 mil inscritos, sério, comenta aí, você, todo mundo, eu sei que tem um sonho de ganhar aquela placa, porque, aquela ali, galera, é que mostra o que você fez no YouTube, 100 mil inscritos não é fácil você conseguir, todo mundo sabe, e tudo que vem, tudo que vem fácil, vai fácil, né? O Aroã tem nove meses de canal, e simplesmente, nesses nove meses, o cara dá quase um milhão de inscritos, tá? Ele simplesmente conseguiu aquilo ali fácil, todo mundo já sabe, porque eu não vou falar, porque vai dar, vai dar confusão a mais ainda, mas, isso, isso não é legal ter feito aquilo ali, tá? Cara, pensa, você, aquelas pessoas te ajudando sempre, divulgando, você tem uma placa ali, foi a, eu acho que foi o primeiro YouTuber a fazer isso, tá? Até o Pure The Pie comentou lá, vários canais grandes comentando sobre o assunto, e ele simplesmente, como babaca, vai e exclui o comentário das pessoas, tá? Se você não quiser gerar os comentários sobre aquele vídeo, você não tivesse feito, tá? Então, galera, essa é a minha opinião, tá? Porque, sério, algo que você consegue, você vai lá e quebra, simplesmente, tá? Isso foi desnecessário, muito desnecessário mesmo, tá? Então, vai vir alguns fanboys aí, vão vir dar os likes, vão vir falar que, ah, é dele, mas isso não é argumento, cara, que é dele, é todos vocês inscritos do canal dele, tá? Porque foi por causa de vocês que ele conseguiu aquilo ali, Ah, e não é, não é do dia pra noite, tá? Milhares de pessoas tão tentando ganhar aquela placa, e vai uma pessoa e faz aquilo, cara, você só quis aparecer mesmo, tá? Como tá aparecendo, tá, Rogério, dessas polêmicas aí, mas, só quis aparecer mesmo, e minha opinião é que, ah, vocês, ele disse que era de um milhão, então, tá rolando uma petição, galera, aí, pra o YouTube não mandar de um milhão, vou deixar o link na descrição do vídeo, vocês vão lá e assinam, tá? Pra ele não conseguir ganhar essa placa, aí, beleza, de dois mil, de um milhão de inscritos, porque, já que a de cem mil não importa pra ele, por que o de um milhão vai importar? Tá ligado? Não vai, não vai valer pra que ver, ele vai cortar de novo, tá? Então, se tiver o troféu, quando tiver o troféu barca aí do ano, manda pra ele, pra ver o que ele vai fazer, tá? Pra ver se ele vai cortar também, beleza? Então, pessoal, essa foi minha opinião, tá? Sobre o vídeo, tá? Sobre o acontecimento aí, a polêmica tava rolando, algumas pessoas, eu tava pensando em fazer, algumas pessoas falando pra mim não fazer, mas, sei lá, eu decidi fazer isso, porque eu sou um criador de conteúdo, como todos vocês, e eu tive vontade de fazer, e eu vou fazer, porque, sim, tá, beleza? Então, galera, é isso, assina a petição que tá aí na descrição do vídeo, e falou! E falou!